Olá gente, seja bem-vindo a Arte com Amélia. O artesanato de hoje vai ser essa linda boneca de pano feita com fuchico e cordão, peso de porta. Vem aprender! Para o corpo eu vou precisar de uma circunferência de tecido de 22 cm. 22 cm você vem, dobra ao meio e corta. Esses 22 cm dá para fazer duas bonecas de fuchico com cordão. Pronto, já cortei, vamos usar só uma parte. Agora passe uma costura aqui, pode ser na mão ou pode ser na máquina. Eu fiz essa boneca toda a mão, na parte reta. Aí em seguida a gente vai ficar assim ó, já passei a costura, aí desvira, agora vamos fazer só um chuleado. Isso aqui é o corpo da boneca, é só um chuleado. Essa boneca, ela é muito fácil e rápido de fazer e dá para você ganhar dinheiro com ela. Eu vou fazer nessa circunferência aqui todinha. Eu já fiz o chuleado na parte todinha da circunferência, essa aqui é o corpo. Agora vamos abrir bem a fibra e encher. Eu estou fazendo a boneca azul. Eu cortei aquela vinho ali, é porque eu tenho duas encomendas e a que eu tenho que entregar mais rápido é essa azul aqui. E aí você precisa encher essa pontinha aqui, onde vai ficar a cabeça dela. Você pega uma tesoura, cuidado, para não furar o tecido. E aí arremata bem aqui no final. Olha, fica parecido uma coxinha o corpinho dela. Eu fiz na malha, mas você pode fazer no tricoline, pode fazer de jeans, com o tecido que você tiver em casa. Aproveitar tudo que você tem na sua casa para fazer esse lindo artesanato. Eu gostaria de avisar vocês que toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Se você estiver gostando dos meus vídeos, deixa aí nos comentários. comentários. E também deixa aquele like. Eu agradeço. Pronto, fica assim. Agora você precisa arrematar bem aqui, ó. Feito isso, agora vamos fazer o bracinho dela. Para o braço eu vou precisar de um cordão com 25 cm. dobra ao meio e dá dois nó para formar a mãozinha dela. Se você quiser deixar só um nó, mas eu gosto de dois para que fica mais volumoso. O bracinho dela tem que ficar do mesmo tamanho. Pronto. Agora vamos para a manga do vestidinho dela. A manga é uma circunferência de 12 cm. O tamanho de um CD. Você pega a linha e faz só o chulhadozinho. Eu já comecei, ó. Faz só o chulhado, coloca enchimento. Aí, em seguida, você vem com o bracinho. Eu já fiz uma manguinha agora. Deixei a outra para fazer com vocês, ó. Encaixa aqui dentro. Puxa mais. Fecha mais essa... Encaixa o bracinho aqui dentro. Medindo para ficar da mesma altura, ó. Aí puxa aqui a linha. Essa boneca, além de ser uma boneca rápida, ela também é muito econômica. Gasta pouco material. Você vai aproveitar os retalhos que você já tem em casa. Não precisa se preocupar. E qualquer pessoa pode fazer ela. Porque dá para fazer ela toda a mão. Eu fiz toda... Eu costurei toda a mão. Com o pontinho atrás, onde precisa costurar, eu vou passar a dica de duas saias para ela. Um que gasta mais tecido e outro que gasta menos. Eu gosto de dar dica para vocês. Aqui você arremata bem para o bracinho não soltar. Pronto, ó. Ficou assim. Agora eu vou explicar as perninhas dela. Vocês estão percebendo que ela é bem prática? Fácil de fazer? Aqui no canal só tem artesanato fácil. Agora vamos para as pernas e o sapatinho dela. A perninha dela, essa perninha aqui, ó, mede 30 centímetros. Eu gosto de dar um nozinho aqui no começo. Porque aqui no sapatinho ele vai ficar empendurado para facilitar também. Porque aqui é bem cheinho. E outro aqui. O bracinho, eu dou dois nós no meio. E nas perninhas, eu dou o nó aqui no final para encaixar dentro do sapato. O sapatinho dela, eu vou fazer preto. Eu cortei na malha. Porque malha, eu cortei 8 centímetros e meio. A circunferência, eu vou precisar de 8 centímetros e meio de malha. Eu estou fazendo essa boneca na malha fio 30. Mas você pode fazer na malha fio 24. E estou usando o tecido de tricoline para fazer a roupinha dela. E na base eu usei um brim. Mas pode ser jeans. Enfim, o tecido que você tiver aí está valendo para fazer ela. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer o chuleado. Encher bem. E encaixar o cordão aqui dentro. Depois que encher. E arrematar bem. Da mesma forma que foi a manga, né? É o mesmo processo da manguinha. Só que a manga a gente coloca pouco enchimento. E aqui a gente coloca bastante enchimento. Ele fica assim, os dois pezinhos. A cabeça dela, eu fiz com a circunferência de 12 centímetros na malha fio 30. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa carinha aqui. Você pode fazer com essa miçanguinha. E também pode fazer o olhinho pintado. Eu vou dar uma dica só mais ou menos. E depois vocês vão lá no meu canal que está ensinando. Aliás, esse vídeo bombou. Foi sucesso de carinha. Você vai achar o meio aqui do rostinho dela. Vou colocar só os alfinetes. Você acha o meio. Faça assim, ó. Está ensinando lá assim, ó. No vídeo, ó. Você achou o meio. Aqui, aí você deixa um centímetro. Aqui eu deixei um centímetro. Porque o rostinho é menor. E aqui do outro lado também. Aí é só você afundar. E colar. E costurar essas duas miçanguinhas. O rostinho dela vai ficar desse jeito aqui. Está muito lindo e muito prático de fazer. Tenho certeza que você vai acertar. Só você ir lá no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Desse lindo rostinho. Para o chapéu, vou precisar de uma tira. De 38 centímetros. Por 8. Você vai pegar. Dobrar o meio. Passar uma costura aqui. Na mão mesmo. O pontinho atrás. Porque eu fiz ela toda a mão. Quando você passar essa costura. Vou passar aqui o alfinete. Para você ver. Quando você passar essa costura. Aqui. Você vai desvirar. E dobrar aqui ao meio. Olha. Vai ficar assim. Eu estou fazendo essa azulzinha. Vai ficar assim. Essa aqui. Essa abinha aqui do chapéu. Agora vamos para essa partezinha aqui de trás. É que é um chapéu diferente. Olha. Diferente. Lindo e diferente. Esse chapéu. Eu ainda não fiz aqui no canal. Ele é lindo. Essa parte de trás do chapéu. É uma circunferência. Eu tomo de um CD. 12 centímetros. É só fazer um chuleado. E deixar essa aberturinha aqui. Uma abertura assim. Mais 2 centímetros aqui. Aí em seguida. Vou franzir. Essa parte aqui. Vou franzir toda essa tira. E depois colar aqui em cima. Pronto. Eu já alinhavei todinho a circunferência da tira. Ficou assim. Olha. O tamanho da abertura dela. Aí em seguida. Você arremata bem. Aí vem com a parte de trás do chapéu. Esse chapéu aqui é diferente. É a primeira vez que eu ensino aqui no canal Arte com Amélia. Agora eu passo um pouco de cola. Aqui no chapéu. Gente. Quem estiver gostando dos meus vídeos. Deixa o like. E compartilha com as amigas. Olha. A gente cola assim. Bem coladinho. Essa cola é muito boa. Mas você tem que pressionar. Pronto. Como ficou lindo o chapéuzinho. Lindo e diferente. E fácil, né? De fazer. Bem rapidinho. Vocês podem usar em outras bonecas ele. Eu vou ensinar dois modelos de saia para vocês. A primeira vai ser essa daqui. Você vai fazer na máquina. Você pode fazer também à mão. Mas a segunda eu fiz toda na mão. Igual a essa que vai ser essa sainha aqui. A sainha que eu vou... Que eu fiz... Que eu precisei usar a máquina para sair mais rápido. Mas pode ser na mão também. Aqui, ó. Para esse modelo aqui. Para o primeiro modelo. Você vai precisar de uma medida de 65 centímetros. Por 10. Aí é só você fazer uma bainha. Costurar esse bico aqui. Se não tiver, pode deixar sem. E em seguida. Passar uma costura aqui na lateral. Mas sendo assim, ó. Só com 10 centímetros. Só essa 65 por 10. Ela vai ficar dessa largura aqui. Com o bico passado nela. Aí costura aqui. E faz o alinhavo. Agora, essa sainha aqui. Dessa boneca aqui, olha. Ela é diferente. A segunda saia. A segunda saia. Vou precisar de 65 centímetros por 20. A primeira foi por 10. Porque ela não é dobrada. A segunda aqui, ela é dobrada. Tem essa dobrinha aqui. Não precisa colocar bico. Nem... Nem... Nem passar manaria. Nem fazer bainha. Vamos fazer assim. Cortou, né? 65 por 20. Vem. Costura aqui. As laterais. Eu costurei a mão. Eu fiz a mão. Essa boneca aqui todinha. Pra dar oportunidade. A quem não tem máquina. Gente, assiste os vídeos até o final. Porque é uma peça simples. Mas é cheia de detalhes. Pronto. Quando costurar aqui, você vai desvirar ela e dobrar ao meio. Você tem duas opções de sainha. Você tem essa e tem a outra. A outra é mais econômica, né? Que é só por 10 centímetros. E essa aqui é por 20. Aí ela fica assim. Olha como ela fica linda. Olha. Fica com essa dobrinha aqui. E agora aqui. Vamos fazer só um chuleadozinho nela. Aquele pontinho de alinhado. Que eu já até ensinei pra vocês. Só assim, ó. Você começa aqui onde ficou a costura. Assim, ó. Sobe e desce. Nela todinha. Franze. Essa circunferência aqui todinha. Aí ela vai ficar assim. Toda franzidinha. Aí quando chegar aqui no final. É só arrematar bem. Pronto. Eu tô fazendo essa daqui azulzinha. Porque já é uma encomenda. Viu? Tá aí. Eu passei dois modelos de saia pra vocês. Uma dobradinha assim. Uma 65 por 20. E a outra 65 por 10. Com acabamento. Mas todas podem ser feitas à mão. Quando chegar aqui no final. O acabamento. Tanto dessa. Quanto dessa. É o mesmo, ó. Fecha bem aqui. E arremata. E a sainha já tá linda, ó. Deixa eu arrematar aqui pra você ver. Você vê qual que você gosta mais, né? É. Você vê qual que você gosta mais. Sua disponibilidade de tecido. É. A disponibilidade de tecido que você tem aí. Você pode aproveitar. Qualquer retalho. Diz. Essa daqui é bem econômica. Né? Mas também, ó. Fica muito bonita. E essa. Todas as duas são lindas. Porque eu gosto de dar dica para vocês. A base. Eu fiz maior. Dessa daqui. Porque a cliente quis maior. Aí eu usei uma base de 36 centímetros. Na malha. Se for no tecido. Uma base desse tamanho aqui. Porque essa aqui ficou muito grande. Você vai usar os 38. Mas se você não quiser. Você pode usar aquela base que eu já ensinei aqui no canal. De 33, 35. Fica a seu gosto. Você começa assim. Fazendo o chuleado. Nela todinha. E em seguida. Você vem com a areia dentro do saco. Essa daqui eu cortei. Para ficar grande assim. Eu cortei a garrafa de 2 litros. Foi 16 centímetros. Porque ela queria um peso bem pesado. Mas as que eu costumo fazer aqui no canal. Eu corto 14. Mas essa eu cortei 16. Você enche a areia. E enche o saco com areia. Pode ser areia de construção. Ou areia para gato. Aí reveste. O saco. Faz um. Arremata bem aqui. E para ele ficar assim. Bem firmezinho. Agora vamos para a franginha dela. Eu coloquei só uma franginha nela. Mas se você quiser colocar um cabelinho nela. Fica a seu gosto. Mas eu preferi fazer só essa franginha. Essa franginha eu fiz assim. Nos dois dedos. Eu dei 8 voltas. Só com o fio. 1, 2, 3, 4, 5. 8 voltas. Cortei. E amarrei no meio. E em seguida eu cortei do outro lado. Pronto. Dá dois nozinhos. Aí corta aqui embaixo. E apara. Primeiro eu vou colar as perninhas dela. Passa um pouquinho de cola aqui. Olha. Deixa bem igualzinho aqui embaixo. O pezinho. Tem que ficar iguais. Os dois pezinhos. Cuidado para não se queimar. Bate um pouquinho. Até ficar igual os pezinhos. Aí passa um pouquinho de cola aqui ó. Para fixar ela. Para não ficar. Para não sair do lugar. Aqui do outro lado. Aí em seguida você vem e passa a cola aqui. Nesse contorno aqui. Por cima da perna. E ao redor. Vem com a saia. Deixa essa parte aqui de trás. Que tem a costura para trás. Assim ó. Centraliza aqui nas perninhas. Aqui ó. Olha bem direitinho. Deixa ela toda igualzinho. E em seguida vem com o corpinho dela. Gente é muito bom fazer essa boneca. Porque ela é muito prática. Olha essa costurinha aqui do corpinho dela. Para ficar igual com o da sainha. Aí você pressiona bem aqui. Se você quiser. Você pode também. Dar uns pontinhos invisíveis. Olhando a distância daqui. A mesma do outro lado ó. Cuidado para não ficar. Mais de um lado do que do outro. Depois você pode vir com a cola. E acomodando aqui ó. Passando quase nada de cola. Só para baixar a sainha dela. Onde você vê que ficou. Aqui atrás. Vou colar bem direitinho. Eu já colei o corpo. Agora eu vou costurar a cabeça. Para costurar a cabeça. Eu primeiro dou um pindinho de cola aqui. No corpo. E em seguida. Colo a cabeça. Agora eu venho com a agulha e linha. E contorno o pescoço dela todinho. Dando uns pontinhos invisíveis. Assim ó. Você pega um pontinho. Dá um pontinho no corpo. E outro aqui na cabeça. Bem miudinho. Assim. O lado do outro. Pontinho invisível. Eu vou contornar essa parte aqui todinha. Já costurei a cabeça no corpo. Agora eu vou costurar os bracinhos. Pronto. Primeiro. Eu deixo da cabeça para o corpinho. Eu deixo assim. A distância de meio centímetro. Aí saio aqui do outro lado. Também deixando a distância de meio centímetro da cabecinha. E em seguida eu venho aqui na manguinha do vestido dela e dou um ponto assim ó. Em seguida eu volto para o outro lado. Bem próximo da onde eu entrei. Eu saio com a linha. Pego a outra manguinha aqui dela. E dou o mesmo pontinho aqui bem em cima ó. Pronto. Agora eu dou um nozinho. E amarro. Você faz isso duas vezes. Com a linha. Aqui é uma linha de pés ponto. Pode ser aquela linha para pipa também. Linha 10. Pode cortar. Em seguida. Você ajeita bem ajeitadinho. Se você achou que não ficou legal. Você pode botar um pouquinho de cola. Mas eu gostei. Ficou ótimo. Agora vou colar o cabelinho dela. A franjinha. Se você quiser fazer umas trancinhas. Você faz. Fica a seu gosto. Só botar um pinguinho de cola. E em seguida cola a franjinha dela. Também pode dar um pontinho com a linha e a agulha. Aí você pressiona bem. Vou colar o chapéu dela. Olha como ficou lindo o chapéuzinho dela. Ficou um mimo. Gente. Essas bonequinhas. Nunca fica uma igual a outra. Mas essa daqui eu fiz maiorzinha. Porque a cliente pediu. Agora eu vou colar o chapéuzinho dela aqui. E em seguida eu volto. Pronto. Eu já colei o chapéu na cabecinha dela. Olha como ficou o mimo. Ficou lindo o nosso peso de porta. Feito com fuxique e cordão. Agora vamos para o acabamento final. Eu já colei o lacinho aqui do sapatinho dela. Eu vou colar aqui na manguinha do vestido dela. E no pescoço. Para você ver. É só um pouquinho de cola. Só um pingo de cola. Quem estiver gostando dos meus vídeos. Deixe nos comentários. Gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quem não for inscrito. E acionar o sininho. É muito importante. Para quando chegar vídeo novo no canal. Vocês ficarem sabendo. Compartilha com as amigas. Só assim o YouTube vai ficar sabendo. Que vocês estão gostando dos meus vídeos. E vai mandar para mais pessoas. E o nosso canal crescendo. Eu vou trazer coisas maravilhosas para vocês. Como já estou trazendo. Simples e fácil. Belíssima. Agora eu vou colocar um lacinho aqui no pescoço. Se você não quiser colocar esses lacinhos. Deixe só aqui na manguinha dela. Fica a gosto de vocês. Se quiser acrescentar. Aumentar mais lacinho. Coloque aqui no chapéu. Agora vamos colar esse lacinho aqui. Na sainha dela. Tá aqui o nosso lindo peso de porta. Boneca de pano com fuchico e cordão. Fácil e rápido. Fácil e rápido. Quem gostou deixe o like e compartilhe com as amigas. Obrigada por ter ficado até o final. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.